Vai pra onde, Emelie? Com essa sandália? Vai errar. Emelie, vai pra onde? Com essa sandália. A sandália aí tá meia grande, viu, Emelie? Pra você. Tá meia grande a sandália, viu? Tá meia grande a sandália, viu, Emelie? Com filhos da chamada, os polentes da gente, eu, Emelie? Com furragem da bebida, ficou tudo só de ver, eu, Emelie? Opa! Emelie? 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 Obrigado.